Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou Aki, galera, bem-vindos de volta a Distant Worlds 2 aqui no canal do Aki, mais prazer ter vocês comigo que estamos jogando essa série aqui com os Daiyuts, tá? E galera, aconteceu uma coisa muito insana no episódio anterior, que foi o seguinte, nós encontramos quem menos nós esperávamos encontrar, que era o Xenath Tranquility aqui, que é o pessoal, o Zikurus, tá certo? A facção dos Zikurus aqui. O que acontece? Esses caras aqui, eventualmente, eu vou ter que atacar eles, tá? E eu tava dando uma olhada, inclusive, eu vou até mostrar pra vocês, eles estão com a força aqui de mais ou menos mil military strength dele, tá certo? Vou até mostrar isso aqui pra vocês, isso aqui é importante olhar. Olha só, tava olhando aqui, pessoal, cadê? Aqui, a frota dele tá aqui. Ele tem naves aqui, ele já tem fragata, ele já tem um monte de tranqueira aqui, tá certo? Isso aqui é uma fragata, tá vendo? Já tem fragatas, eu olhei aqui, eles tem Deflection Shield, Standard Armor, tem Epsilon Torpedo, tem algumas outras coiseiras aqui, inclusive, eles estão trabalhando com PDs aqui, tá certo? Ou seja, eles já estão fortes, eu diria. Eles já estão com o Arco Boyle Bolt Generator, que é o mesmo hiperdrive que eu tenho nesse momento. Já tem célula básica e tudo mais, enfim, tem bastante tranqueira aqui, e meu negócio acabou de bugar, porque sim. O Atahel, não sei exatamente porquê, mas ok. E eu tava dando uma olhada também no Space Port deles e outras coisas desse tipo, eles também são bem fortes. Aqui ele tá rodeado de estações de mineração, que já é um problema. E segundo, o Space Port deles aqui, olha só, já tem 87 de força e esse Space Port já tem 69, inclusive. Deixa eu olhar uma tranqueira aqui. Ele ainda não tem comércio, tá vendo? Interessante, né? Tem Research Lab, mas não tem comércio. Interessante isso, ok. Só pra saber. E tem bastante armadura, pelo que eu tô vendo. É isso mesmo? Isso. Tem dois Deflection e muita armadura no geral. É, esse é o que ele segue? Duas armaduras e dois Deflections. Duas armaduras e um Deflection. É, definitivamente eles prezam por mais armaduras do que qualquer outra coisa. Que é bom, dado o jeito que eu tô configurando as minhas naves, tá certo? Beleza. Deixa aí, eventualmente a gente vai atacar esses caras. Não adianta eu atacar eles agora, a gente não conseguiria fazer muita coisa, então tem esse pequeno detalhe. Deixa eu trabalhar aqui. Vamos sempre ir colocando isso aqui. A gente tá tentando aqui pegar mais tecnologia e tudo mais. Tá crescendo bastante. Isso aqui tá com 20. Agora tá com felicidade 20 aqui, ok. Medical System, beleza. Então agora a gente tá fazendo Recreation. Vamos ser. Aqui embaixo, consigo dar Crash nisso aqui? Consigo, então já vamos apagar esse Crash aqui. A gente não quer construir isso aqui. O que que tá rolando? Aqui a gente tem Argon. Tá. Argon e Liz, né? Cara, é muito insano. Nossa, o planeta não tem nenhum recurso. É tipo, what the hell, sabe? What the hell? Qual a chance disso acontecer? O que foi? Foi detectado. Tá bom. Vamos ver se a gente conseguiu escapar. Tá perfeito. E nós agora somos brothers com o Ikoro Cultura aqui. Legal. Isso. Deixa eu vir aqui embaixo. Repara, a gente tem esse nível aqui agora. Que dá mais 4 em General Incidents e Publish Stimulum Rate de 40%. Esse aqui seria o nível 1 que é menor. Mas aquilo ali a gente consegue pesquisar. Eu posso tentar pegar o Advanced agora. Será que vale a pena? Não sei. Deixa eu ver. Not Tranquility. Eu só quero ver mesmo. To Research Information. Tem como a gente pegar o Adver... O pior que tem, cara. 72% nem é tão ruim. Só que eu prefiro pegar outra coisa. Por exemplo, Bandskip Troop Transport. Isso aqui são coisas que a gente quer ter, tá? Bandskip Troop Transport. Isso aqui são coisas que a gente quer ter. O que mais que ele tem? Cara, Regenerating Room Splinter seria maravilhoso ter também. Não sei se a gente pode usar. Mas seria bom ter até. Seria. Tem mais alguma coisa? Petro, Starship. Aqui são pra fragatas. Cara, a gente pode descobrir tudo a partir deles aqui. Muito interessante. Vamos com o Basic Transport. O Transport porque eventualmente a gente vai precisar disso. Velho, você pegou outra trade ruim. Menos 10 de PsyOps. Parabéns, viu? Parabéns. Ok, 15k. Vamos fazendo grana. O que é isso? Column Development. O que é que já canta? Já canta Ivory, Exodorian e outras coisas, ok? Vamos minerar isso aqui. Isso aqui tá em qual sistema? Deixa eu ver. O sistema aqui próximo a esses caras. Tem que tomar cuidado com isso. Ah, outra coisa que eu não mostrei pra vocês é que esses caras aqui também já colonizaram, tá vendo? Então tem isso. Eles já expandiram ali a parte de colonização. Com quem são, mas de fato é. O que que tá rolando? Vou atacar o Supreme Striker aqui, vou atacar real. Vou atacar esse cara? Ahn? Onde fica isso aqui? É aqui mesmo. O que que é o Supreme Stalker? É você? É você. Você é da... Ah, não. Não vou fazer isso não. Entendi. Entendi o que que tá rolando. Não. Não vou. Não vou atacar isso não. Vou chegar lá e reportar o New Maren aqui. Tá rolando ataques aqui contra você. É isso? Tem até uma galera aqui, né? Tem em Buscaram, tem em tudo aqui. Em Mortalen. Tem em tudo aqui. De outro mapa. O que que ele tem aqui? Ele só tem em Mortalen em teoria, né? Mas aqui de coisas eles têm aqui em Buscaras. A gente quer investigar essas ameaças aqui, será? Será? Tá, investiga lá. Não vou fazer nada, investiga lá. O que é isso? Onde? O lugar? Ah, aqui de novo. Evita esse lugar aqui que dá ruim. Filma dá ruim. Fechou aqui o que? Tá. A gente quer pegar isso aqui também. Constrói aqui. Pode por enquanto. Tem que devagar aqui, galera? Eu tô preocupado. Eu tava até olhando aqui. Olha só. Neste momento, nós temos pouquíssimos lugares com Caslon, galera. Pouquíssimos lugares com Caslon. Olha só. A gente não achou Caslon aqui próximo. Isso é bem ruim. Os melhores lugares de Caslon já estão ocupados por outras nações. O que é bem, bem, bem ruim. Então tem isso. Descobriu aqui. Vamos fazer uma Resort Station aqui? Cara, eu quero. Agora a Mine e a Resort Station aqui. Aqui vai dar grana pra gente. Tá ótimo. Isso faz a Mine e a Resort Station. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Alguma coisa que tá aqui em cima que a gente tá deixando escravar. pra decair ele aqui. O que está ok. A gente pode pegar. E aqui a gente tem o Orpix Onix. Pode ser também. Beleza. E aqui são outras tranqueiras que a gente não quer. Achei alguma coisa aqui nesse planeta. Com isso. Aqui a gente tem... Ah, o Smuggler. Você tá aqui. Ok, ok. Onde tá isso? Ah, isso aqui vai dar ruim sempre. Se eu tentar passar aqui vai dar ruim. Tentar passar aqui vai dar ruim. Isso aqui é o Onix lá, né? Que a gente já pegou pra colocar. Recreation System. Maravilhoso. Isso aqui... A Force Defense vai lá também. Whatever. E Rencement Commerce. Vamos... Quanto tempo? Cara, isso aqui demora um tempo e a gente não tem grana pra dar crash aí. Tá. É realmente... Tancar isso aí, né? Como é que tá isso aqui? Colocar mais uma grana aqui. Uau. Bom, maravilhoso. Com 60, 40 a gente pega os dois aqui e sobra a grana. Muito bom. Finalmente, né? Finalmente a economia decolou, galera. Finalmente. Ah, aqui tem Compandil. Vou pegar isso aqui também. A gente tá com escadas, acho que é tranquilo a gente pegar. O que você tá querendo mandar? 3K por ruínas não conhecidas. Pode ser. Cobras ruínas aí. Que é isso. Pacto de não agressão. Pode ser. Que a gente para de pagar você. Isso é muito bom. Evaded. Quando a gente tava pegando ali justamente basic transporte. A gente vai continuar fazendo isso. Mas a gente conseguir pegar essa tecnologia. Sem ter que pesquisar por ela. Isso é insano. Cadê? Research. Cadê? 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 Ok. Aqui nós vamos pegar exatamente basic transporte. Exato. Perfeito. Não assine. Tá ótimo. Ok. Passa isso. Legal. A gente tá fazendo a grana. Tá fazendo muita coisa. Finalmente aqui. Nossa. Nossa. Finalmente nossa. Economia. Querendo ou não. Ela deu um boom aqui agora. Agora. Fica muito bom. Pode construir algumas naves. Pode construir um monte de coisa. Isso aqui já tá sendo feito. Mais um lugarzinho ali. Tá ótimo. Beleza. Quero eu construir mais naves. Maybe. 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 Fechou algum lugar decente pra colonizar. Esse lugar aqui é quase decente. Quase decente. Quase dá. Quase dá. Talvez pesquisando tecnologia de coisa daria. Isso aqui é um Rock Desert Planet. Ok. A qualidade tem 27. Nossa raça. Ela é minimamente adaptada pra aquilo ali. Mas por enquanto é isso. Deixa eu olhar uma coisa aqui. Você tá bravo com a gente. Tá subindo um 8.5. Daqui a pouco você consegue fazer um bacto de não agressão com a gente. Um negócio com a gente. Deu dar bom. Essa grana aqui toda sobrou justamente porque a gente não tá pagando mais os piratas. O que é muito bom. Isso aqui são eles, né? Isso aqui é a galera. Eles estão chegando aqui em mim. Transportando turistas pra cá. Olha, tá real. Quem deixou? Não é pra transportar turistas pra cá. Tá zoando. Declina isso aqui. Declina isso aqui. Tá ok. Tem muita coisa aqui pra ser construindo. Deixa eu ver. Na real tem. Eu poderia construir sim algumas naves de construção. Não seria uma ideia. O que tá rodando? A gente tá lutando com quem? Ah, você. Esses caras aqui tão tomando dano. Certo? Encostou aqui, tomou, né? Encostou, levou. Beleza. Tá. Vamos vir aqui no... Aqui, pronto. Deixa eu construir algumas naves aqui. Uma builder, uma, duas, três naves de exploração. A gente tá indo mais ou menos sempre nesse nível. Eu deveria ter dado upgrade nos negócios. Tá, vamos fazer isso. Vamos fazer isso, porque senão depois eu vou esquecer de novo. Vamos aqui. Builder. Upgrade. Por quê? A gente tem células de combustível e outras coisas agora que a gente adicionou. Por exemplo. Cargou bem. É o outro cara basic e cargou bem. Esses caras aqui carregam bem mais. Isso aqui tá correto. E células de combustível. É basicamente isso mesmo. E crew system também. Eu tenho que prestar atenção. Aqui, ó. Por exemplo, um crew system aqui já é o suficiente. Não precisaria de dois. Já diminui bem o tamanho aqui da builder, por exemplo. Então, a nossa builder agora dá pra colocar outras coisas que a gente gostaria de colocar nela. E nesse caso é nada, certo? Não precisa colocar nada. Talvez mais um fish on reactor. Cara, não precisa, pra ser muito sincero, né? Ela já tem 430 ns de coisa. Ah, isso aqui tá ótimo. Talvez o collector, a energy collector. Como é que ela tá aqui? Ela já tem um collector. Realmente não tem nada que a gente queira. Ah, o motor. Uh, não dá. Motor. Motor não dá. Isso aqui a gente tira um short range ou qualquer coisa desse tipo. Ah, que pena, galera. Tá, então. Tira uma aqui e deixa do jeito que tá. E tá ótimo. Beleza. 152 créditos. Eu não posso fazer upgrade nisso aqui, né? Porque seus negócios são melhores. O full of cell. Tem alguma coisa melhor que você? Não, mas se eu der upgrade, o que que eu mudo? Ah, eu mudo os engines aqui. Obviamente não é uma coisa que eu quero. Ok. Deixa esses caras quietos, hein? Ah, na score, vamos dar um upgrade nela, acho que vale a pena. Engine, velocity, standard, trace. Isso aqui tá ótimo. É, já tá com os reatores. Isso aqui não tem muito o que errar. Tá ótimo, faz um upgrade aí. Exploration, beleza. Exploration agora ela vai conseguir ir muito mais longe, né? A gente tá com problema, inclusive eu acho que ela tem um accru a mais, certo? Exato, não precisa de tanta accru assim, dá pra colocar outra oil engine aqui. Perfeito. O que significa conseguir ir mais longe. 398. Muito bom. Muito bom, né? Ok, ok, ok. Daria pra colocar mais coisas? Até daria. Vale a pena? Não acho. Exploration, pronto. Minership. Vamos dar um upgrade nela. Pera. Minership, exato. Vamos dar um upgrade. Cara, por que só tem uma célula de combustível em você? Quanto real? Não, tem mais. É que eu não tava vendo. Vou colocar mais... Ah, tá bom. Isso explica. Ah, eu consigo tirar um accru daqui? Não consigo. Talvez um cargo? Não consigo também. Aparentemente eu não consigo tirar nada dela. Warpbubble. É, realmente eu não consigo. Então, miner. Cadê? Mining ship, medium. Vamos dar um upgrade e é isso. Vou continuar não indo tão longe assim. 191 só. Caramba. Ah, você tem armas? Não tem. É porque é ruim mesmo, né? Tá bom. Ok. O mine é feito. O mine station. Vamos dar um upgrade nela aqui. Simplesmente, pra ela carregar mais coisas. Acho que isso tá ok. Tá ótimo. Beleza. Transport, passenger. Pode ser assim também. Upgrade aí, tá ótimo. Perfeito. No search station, a gente pode dar um upgrade pra fazer o upgrade das coisas aqui que a gente tinha antes. Ah, ok. Search base. Mesmo esquema, ok? A gente vai dar um upgrade e eu tenho que continuar com os dois crew. Não dá pra tirar um. Tudo o restante tá ok. Tá ótimo. Fighter. Upgrade. E você dá pra tirar um crew. Tá ótimo. Crew system. Esse primeiro crew aí que a gente coloca faz muita diferença. E aqui daria pra, por exemplo, colocar mais uma célula de combustível, né? Vamos colocar. Vamos lá. Aí vem a Fighter e Small Spaceport. Vou fazer um upgrade nele. E, cara, Small Spaceport tem zilhões de coisas que a gente pode colocar, né? Tem, mas não tem nada que tenha exatamente espaço, a não ser uma armadura, por exemplo. Uma arma. Alguma coisa desse tipo. Muito crew aqui, né? É, eu posso tirar um crew. Um crew dá pra tirar, ok. Já libera um belo espaço. E daí daria pra colocar mais armas. Ou talvez mais um shield. Vamos colocar mais um shield. Ótimo. Dá um safe. Perfeito. Então, retrofits feitos. E as coisas aqui provavelmente vão dar retrofits. Ótimo. Não. Isso aqui é um dedinho. Isso aqui é. Vocês estão indo? Ah, não. O que você tá fazendo? Eles estão voltando, né? Ok. Vocês tinham vindo investigar aqui, mas não tinha mais nada. É isso. Investigamos a galera aqui e não achamos nada. Foi isso. A gente tá construindo aí uma relação com esses caras, né? Acho que eles estão ok. Explora aí. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui agora. Dá pra clicar. Vamos pegar isso aqui. Isso aqui diminui pela metade. 1.27 anos. A gente melhora o Commerce Center. Daí vem Space Construction e outras tranqueiras aqui que a gente precisa pegar, né? Cara, tem muita coisa ainda até pra gente começar a fazer guerra, galera. Mas o lado bom, o que me deixa um pouco bem, na verdade, me deixa bem mais tranquilo, é o fato da nossa economia estar muito melhor agora. A nossa economia estar muito melhor. Pega isso aqui. Aqui tá onde? Qual sistema é esse? Lá em cima. Lá em cima é bom. Lá em cima é tranquilo. Tá. Completamos a missão aqui. E o que significa que nós temos Basic Transport, que é maravilhoso. Vamos continuar espionando aquele cara, né? Vamos mandar ele pra lá. Vamos espionar e dar um Research Information aqui. Nós podemos, por exemplo, pegar Basic Colonization. Why not? Certo? Isso é ótimo. Pera. Uh! Achei Mortalens aqui. Achei os Mortalens aqui. Isso aqui são eles mesmo. Uau. Interessantíssimo. Tá, eu preciso fazer amizade com esses caras de algum... Eu preciso... Eu preciso de muita coisa. Eu preciso de outro espião. Essa é a grande verdade. Grande verdade é que eu preciso de outro espião. Que lugar é esse? Esse bagulho X aqui que a gente já sabe o que tem aqui na real, né? Essa base aqui que tem força de 965. Tem Destrói, isso que é complicado destruir aquilo ali. Sem Destrói, isso complica a vida. A Decline. A gente não vai fazer isso ainda, não. Enquanto é isso, né? Galáxia viva. Deixa as coisas acontecendo aí. Sobre alguma coisa aqui. O que que tem aqui? Bônus de cenário. Legal. Bota uma... Uma Resource Station aqui. O lugar aqui tá lá em cima, certo? É lá em cima pro lado desmortal e eu fico tranquilo. Planeta de exploração. O que que é isso? A galera tá enchendo o saco de novo aqui. É, porque aparece aqui e eu já quero pegar eles, né? Então atribui essa missão aqui, vamos ver. Então, Decline. Desmiss. Bônus de cenário aqui que a gente já mandou pegar, né? Talvez eu faça uma outra frota aí pra nos defender. Talvez faça sentido a gente construir mais uma frotinha. E eu coloco ela, por exemplo, pra proteger esse lado aqui. Uau! Milão! É, porque é muito bicho aqui, né? Corre, velho. Corre. Dá jump. Dá jump. É destruído. Não, conseguiu dar jump. Ok, menos mal. Não para ali, velho. Tinha que ter um jeito de a gente clicar ali e falar assim, olha, não é pra passar nesse lugar. Sinceramente falando. Isso é uma coisa que falta pra esse jogo. Isso é uma coisa que falta pra esse jogo. Falta muito pra fazer isso pra esse jogo. Seria maravilhoso que a gente construísse mais algumas naves. Deixa eu ver aqui como é que a gente tá de manutenção. Eu tenho 12 naves de exploração e 4 de construção, então, quem? Seria legal ter mais algumas. Seria importante ter mais algumas. Mas, mais do que isso, é importante a gente ter algumas naves aqui pra nos defender. Um, dois, três. Vamos fazer mais três aqui. Daí a gente vai aqui com mais uma, duas, três de exploração. E uma de construção e stop. Não, não é pra ir lá. Por favor, não vá no Black Hole. Vai dar ruim. Tá, uma de exploração. Não, eu acho que eu atribuí sem querer. E tá, ok. Legal. Não, velho. Para. Chega. Não quero investigar isso aqui. O que foi? Nós estamos pegando agora Base Colonization. Tá, eu já devo ter quase completado isso aqui, certo? Exato, mais uma vez que a gente... Cara, nem compensa, né? Compensaria pra outra coisa, que por exemplo, isso aqui é 24 dias só. Vamos vir pra cá pra gente conseguir clicar ali, porque tem esse fucking lag aí. Vou colocar Base Colonization lá em cima, 24 dias. A gente completa ela, porque enquanto isso a gente pega outra coisa. Dos caras. Vamos pegar você. Você pode continuar roubando deles. Vamos dar research. Deixa eu ver o que a gente vai pegar agora, galera. Uma das coisas que definitivamente nós vamos precisar... Cara, Regenerating Room Splinters é insanamente bom pra gente. E o Petro Starships também. Tá, vamos com o Petro Starships, galera. Até porque isso tá aqui, não tá? Exato, aqui ó. System Petro Starships. Eventualmente a gente já vai pesquisar por ali. Então, uma vez que a gente fizer isso, dá bom. Declina. Deixa eu ver. Vou criar uma nova frota, com isso aqui. Não join, eu quero criar, né? Criou uma nova frota. Quarta frota. Da join na quarta frota. Da join na quarta frota. Beleza. Então, a quarta frota, ela é uma frota... E eu vou colocar ela automaticamente pra defender, tá certo? E a second defense force, eu vou colocar ela justamente... Pra ter... Deixa eu dar um pause aqui, que a gente já vai ver isso aqui. Colonization Technology, ok? Tá bom? Pode ser aqui, por enquanto, só pra galera não vincham o saco daqui? Não. Deixa ali normal mesmo. Vou fazer umas tranqueiras aqui, mas nem vou. Declina isso aqui. In Base Commerce Center, com Space Construction. Eu consigo... Apagar isso, ok? Vamos cair em 800. Não, não consigo. Esperar um pouquinho, ok? Tá, vamos esperar um pouquinho, então. Me esperar um pouquinho. E... Vamos simplesmente dar design aqui, galera. A new. Na small column chip. Small mining não precisa, small mining não precisa. Porque a gente tem as mediums, tá? Então, precisa. Small, a trupe transporte, isso aqui precisa. Vamos gerar ela automático. Não era exatamente isso que eu queria, mas tudo bem. Deixa eu arrumar ela aqui. Velho, cadê o trupe transporte? Acabei de clicar. Tá zoando? What the hell? Deixa eu achar, galera. Um segundo. Ah, galera. A gente não vai conseguir porque nós não temos a salt pod. Por isso que a gente não tá conseguindo gerar ela. Não, tá correto. Tá correto. Nossa, por um segundo eu fiquei zoado, pra ser muito sincero. Nós queremos a colony chip. Gera isso aqui automático. Giramos, então, isso aqui vai ser a colony. One. S, one. Porque essa aqui é a small, depois dá pra gente fazer uma maiorzinha. Ela tá com três reatores aqui, aparentemente é o que ela tem que ter. E todo o restante tá ok. Me parece que está do screw, de fato, precisa. É, é basicamente isso mesmo. Ok. Aqui é bom. Deixa eu ver do nothing gate, tá correto. Perfeito. Então, temos a colony chip aqui. Não que a gente vai colonizar alguma coisa. Mas, pelo menos, pelo menos, já temos, né? A parte de colonização, caso a gente ache um lugar que vale a pena. A gente já vai atrás disso. Então, temos agora dois esquemas de... O que é o céu? O que é o céu? Não tá correto. É isso mesmo. É que você ainda tá sendo feito. Não quer. Novo espião! Yes! Finalmente! Meu Deus do céu! Demora. Vamos lá. Cadê? Espião. Você. Pronto. Vai lá. Nesse cara. e search information e vai pegar o direito de splinter certo o exato agora sim agora começou a valer a pena deixa eu clicar aqui também para encher terminar isso que é esse consulta um passo paga o custo aí tá ótimo para verificar isso que não e nobs cart completa tá ótimo beleza então agora a gente começa a ter uma uma certa força aqui né poderia fazer mais nada poderia mas ficar fazendo esse corte não adianta a gente precisa de outras naves né eu quero destroyers quero fragatas a gente precisa evoluir isso aqui de alguma forma ficar só nessas naves pequenas que não vai adiantar é melhor que a gente a encontre e outras coisas cara não cheguei a banana chip eu achei um monte de coisa não e não o que é isso e em cima o que tem aqui o que que tem aqui e aí e harmonia os vozes olha vai lá não sei se isso vai dar bom mas vai lá e dá uma grana para esse cara talvez valha a pena eu vou pensar sobre isso e eu vi aqui se a gente vier aqui nas e essa galera não independente menos o velho são menos oito sério e os oito é ruim e o ar e já tem limita trade agreement com o xanata é uma porcaria ele meio que já nos odeia apesar do nosso cara tá lá com ele o cara que começa a gostar da gente o que é insano tá rolando o que que você vê aqui de novo que que esses caras fazem isso né vai entender tá deixa vamos lá galera eu vou vim aqui em chip design vamos aqui em anel e agora nós temos a o que a gente está com o medium space port aliás é é small space port v2 tá vendo e a gente vai gerar pera aí deixa eu só ver uma coisa e está com space port small certo então vamos lá vamos adicionar um novo mais pressuport v2 ok vamos gerar esse cara auto-generate pode ser auto-generate mesmo ele provavelmente já colocou todas as coisas ali que a gente quer cara eu não gosto do auto-generate sinceramente ele bagunça muito isso aqui deixa eu fazer isso aqui rapidinho galera um segundo beleza galera desenhamos mais um space port aqui agora esse aqui é um space port médium tá certo e eu quero que ele sempre ataque os inimigos próximos se tiver próximo você ataca ou mesmo location tá ótimo isso aqui se tiver próximo se der para atacar a gente vai atacar esse cara eu acho que eu não consigo tirar aqui um ficha um reato certo é não consigo e seria muito ruim tirar ok todo o restante aqui tá ok quase dá para tirar um que é peste enfim tá ótimo esse aqui é um space port médium com muito mais armas muito mais coisas aqui que a gente consegue lidar nesse momento tá certo então vamos salvar isso aqui hum latest design pressing wrong acho que isso tá ok perfeito agora deixa eu só tentar entender se isso aqui tá obsoleto ou não a gente tem o o small e tem o medium tá ótimo ah deixa eu só ver uma coisa você obrigatoriamente vai evoluir hum vai provavelmente vai provavelmente esse cara vai dar retrofit automático bem que ele ainda não tá obsoleto em teoria né então talvez não 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 dê alguma coisa decline decline e grana para esse cara será mandei vai dei cara ficou feliz legal eu não acho que aquilo ali vai fazer alguma alguma diferença mas vamos tentar deixa eu ver isso aqui é um pouco menos dois menos dois não e não faz diferença e não dá para melhorar em nada aqui eu tenho que estudar sobre esse cara assim a gente tá pesquisando uma energia de torpedos aqui deixa eu terminar isso na exploração completa ok faz aí e definir esforço para atacar isso aqui não e eu vou na exploração explora mais tá pouco e quem deixa eu ver é nossos espiões estão espionando é por enquanto tá tranquilo né galera tá fazendo todo o trabalho aqui fazendo uma grana a nossa pesquisa tá extraordinária tá muito boa comparado com a pesquisa de 76 tá ótimo nossa força militar não é tão boa mas tá indo energia de torpedo é bom muito bom a infelizmente a gente não vai conseguir dar crash nisso aqui não é tão cedo 48 anos pelos tios melhores tem alguma outra coisa que valeria a pena passar na frente e não dessas coisas que eu dei que o aqui e não dessas coisas que eu dei que eu e eu preciso de planet bombarda que tá eu não tinha pego essa o hotel cadê o planetário bombardment cadê 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 o velho eu tô cego bom e eu acho que a lembrei lembra onde fica fica aqui em Jais aí tem aqui isso aqui tipo bordo não vou vai deixar aqui galera um segundo ela tô viajando bombarde não pode ser feito com qualquer arma por exemplo com essa arma do eletro-magnetic links a gente consegue fazer um bombardment ali de três pontos tava já com as outras que a gente tá utilizando ali a mais cadê esses torpedos eles têm nível de bombardment lá de seis tá vendo de infraestruturas outras tranquilas tranqueiras ali então cara a gente não precisa se preocupar com esse bombardment a gente já vai fazer desde que a gente tenha naves militares eu vim em chip design aqui também galera e eu gostaria de fazer aqui o Fuel Tanker tá vamos gerar isso aqui automático e a gente mexe no que tiver que colocar para mexer três carros bens é meio muito não e eu acho que ele tá um pouco sem célula de combustível aqui o nosso ele tá baixo deixa eu colocar mais uma célula de combustível se possível o meu céu colocar aqui no gdc como é de centro e a gente passa como é de centro aqui para baixo ele ficou grande e aí você dá para trocar alguma coisa ele tá com estando da arma velho do céu o tá real é uma coisa a gente vai ter que tirar de você no caso são cargo bem e definitivamente nós vamos com deflection shield não faz nem sentido você andar sem deflector simplesmente não faz e daí cela de combustível aqui é isso e falta um pouquinho de energia para você só que eu não vou colocar mais um e aí eu fiz um reactor e você só por conta disso não todo o resto que tá tranquilo é certo certo é isso e o outro ensinador aí não faz sentido na real faz sentido não precisa de outras outra mestre seria melhor não não vai atacar e se você vai atacar então três esquina é melhor e algumas recomendações perdoar e menino bem tá ótimo então esse aqui é o tanker small uma é beleza nós temos naves ali para nos defender quem sou e não é um e aí já está esse aqui que a gente vai ver se vier eles são completou nós estamos pegamos o system pet inom star chip aqui deixa eu ver em que nível que está isso cara quase completo né mas vale a pena aí de novo e completar aquele ali para ter fragatas e tudo mais do tipo de gente que a gente vale a pena então você vai lá neles vai em search information e busca o arche petal etc que ótimo você eu não quero comprar isso aqui bônus de cenário aqui o que é muito bom a gente pode fazer o resort e a mining station aqui deixa eu ver onde você tá só para ter certeza um ponto bem longe mas tudo bem e aqui a gente tem alguma força aqui que a gente não tá conseguindo lidar o que é isso aqui é o mining a isso aqui uou isso é uma fragata e o meu tempo daqui a pouco a gente faz o sign mission sign mission para lidar com isso aqui porque senão vai dar ruim né vai destruir nossa nossa small station não consegue mais não já era não consegue lidar com isso aí mas não é isso aqui é do colônia independente então tá tranquilo tá eu preciso de grana agora galera basicamente para conseguir dar um break to go nisso aqui né então vamos juntar essa grana aí vamos tentar pegar isso aí o mais rápido é possível e inclusive como é que a gente tá de grana tá conseguindo colocar grana nos lugares corretos menos mal que que é isso aqui geral é um down tem que pegar isso aqui definitivamente tem a gente não tá conseguindo lidar com isso aqui é porque tem alguma coisa que a gente não consegue lidar com isso aqui ó a gravidade de 440 não a gravidade de 440 não é uma nova exploração tá ótimo e não não quero lidar com isso aqui e aconteceu o peinor ah você tá zoando é sério mesmo e agora eu não consigo dar break to go nisso aqui mais eu até consigo aí que porcaria e vai do céu e a minha main station está sobre ataque e sobre ataque de um monte de coisa é uma nave um estão destrói de 560 só é forte e nós temos essa fragata aqui de trezentão é mais extension não deu né e o pior que você pega cúprica cara cúprica é importante para mim é que vai dar tempo da gente e o papo ele é independente legal demais e e e e nos achamos aqui muito bom muito bom cadê cadê nós e para ter certeza que cadê nós nós estamos aqui com 691 mil dá para coronizar que lá o lugar que eles estão vamos ver e por algum motivo não e de alguma forma o lugar onde nós moramos cara em teoria dá sim viu do colônia ai porque esse cara ainda não não nos aceita certo é isso né e ele já eles já não nos aceita aqui bem eu diria não entendo porquê agora ele apareceu beleza vamos começar a colonizar aquilo ali raio do em e aí uau 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 muito bom é muito bom para dar sign mission isso aqui também não deixa aquela zoeira ali acontecer não e eu vou lá de construção tá ok nós vamos vou splinter dos caras vamos inclusive ver como é que tá isso aqui como é que seria se se foi bom se não foi vamos achar aqui galera cadê um bom bairman não e eu nunca acho né fala sério e deu um esquema de e tá aqui é quase lá né quase lá o splinter falta tá a gente tem que confiar pegando isso aí eu vou vir aqui nos espiões você que tá sem missão atacar esses caras vamos dar esse aqui o seu information vamos pegar os splinters eles aqui simplesmente porque sim né o splinter não assine mission e tá ótimo perfeito não roubando isso aí a nova nave de construção tá ótimo daqui a pouco que a gente vai conseguir fazer algumas fragatas vai ser ótimo só que eu precisava muito desse desse estilo aqui seria maravilhoso dele a nave acho que não é uma boa ideia e aquela nave ele querendo ou não é mais forte do que a gente tá fugimos e eu tenho problemas aqui né eu não sei o quanto nós vamos conseguir colonizar isso aqui assim tranquilamente porque os piratas estão defendendo aquele lugar lá é ruim e os piratas meio que me odeiam esses piratas e a galera dá para a gente fazer da frente melhorar a relação com esses caras da frente dá para a gente parar de tratar com esse cara talvez seja uma boa ideia e gravalex não gravalex não bônus de cenário onde o que é esse lugar aqui só para ter certeza é aqui aqui embaixo tá bom constrói as duas coisas aí tá ótimo certo a beleza eu achei achei se terá ali um down aqui eu não sei se vai dar tempo de pegar ele mas que eu achei eu achei e tem esse lugar aqui que tem criptom que talvez a gente achasse combustível lá mas repara galera de novo combustível aqui que as não mesmo deixa eu te achar aqui em cima e olha o problema não acha galera não tem que as não eu não sei que tá rolando mas tudo bem agora é o seguinte vou encerrar esse episódio tá então já ficou bem longo vou encerrar no próximo episódio a gente continua aqui com a nossa campanha mas que é um prazer ter vocês comigo aquele abraço aqui até mais tchau tchau